Olá, todos bem? Espero que sim. No programa Eleitos, especial de final de ano da Rede Meu Norte Brasil, vamos conversar com o governador Rafael Fonteles. Muito obrigado pela gentileza de nos receber para esta entrevista. E antes de lhe cumprimentar e de fazer a primeira pergunta, eu quero deixar esse primeiro espaço justamente para que o senhor agradeça aos eleitores. Bom, Amadeus, obrigado pela oportunidade de falar com o povo do Piauí, através da sua grande audiência e agradecer a todos os piauienses, em especial 1.115.139 homens e mulheres que votar na nossa chapa no dia 2 de outubro, a maior votação da história do Piauí. E o Piauí elegeu o governador mais jovem do Brasil. Isso nos enche de orgulho, mas principalmente de humildade e de muito trabalho, muito compromisso em atender essa grande expectativa que o povo do Piauí tem em relação ao nosso mandato, que se Deus quiser, vai ser bom para o povo do Piauí, ainda mais com o apoio do presidente Lula e do ministro Wellington Dias. Queria saber primeiro em que momento o senhor se propôs a, olha, vou ser candidato ao governo. Foi uma iniciativa do senhor, do governador Wellington. Como é que nasceu a ideia, Rafael, candidato ao governo? Deixa eu primeiro resgatar, madame, me permita, eu estava na minha carreira profissional, na área empreendedora educacional e recebi o convite para ser secretário de fazenda, de repente, aos 29 anos de idade. Todo mundo sabe que meu pai foi político, foi deputado, foi candidato a governador, mas ele já estava aposentado da política quando surgiu esse convite do governador Wellington em 2014, novembro de 2014. E ali foi uma grande decisão que eu tive que tomar na minha vida. Porque ainda que secretário, mas o serviço, a gestão pública iria tomar a maior parte do meu tempo. E eu ia, portanto, dar uma mudança de rota muito grande. Então, claro que quando eu era criança acompanhava meu pai na política, sempre aquilo ficou guardado na minha memória. Mas eu não imaginava que ia ter uma mudança de rumo tão grande. Então, como tudo que eu faço na vida, quando decidi ser secretário, me dediquei para fazer bem feito. Para realmente cumprir minha missão, ajudar o governador Wellington. E essa missão, ela ficou mais espinhosa ainda quando a Dilma foi impeachment. Ou seja, o Wellington passou a governar sem um presidente aliado. Isso piorou com a eleição do Bolsonaro, piorou com a pandemia. Então, nós fomos testados enquanto gestores, o governador Wellington, eu como secretário, os demais do time. E isso realmente fez, deu visibilidade à nossa atuação. E claro que essa escolha partiu inicialmente do governador Wellington, que ele escolheu e impôs. Ele, obviamente, perguntou se eu tinha essa disponibilidade, essa vontade, esse sonho. E o senhor tinha? Tinha, sim. O sonho de governar o Piauí? Sim, ao longo, quando eu... Isso que eu resgatei, porque no momento em que eu me dediquei à gestão pública, isso passou a ser um sonho, sim. É claro que eu esperei o momento certo, eu sempre tive a consciência de que um cargo majoritário de governador não depende de uma vontade pessoal. Claro que a vontade pessoal é necessária. Ninguém será sem ter vontade de ser. Mas não é isso que define a candidatura. O que define a candidatura é quando você realmente é respaldado por um conjunto de líderes, ou da situação ou da oposição. E o que aconteceu foi isso. O Eto nos deu oportunidade de começar esse debate, a andar pelo Piauí, a conversar com as forças políticas. Graças a Deus, eu tinha uma boa relação com os deputados, com as lideranças políticas ao longo da minha atuação como secretário. E terminou, de certa forma, consensual, por unanimidade na base aliada, o nosso nome sendo escolhido para disputar a eleição. E aí, o resto da história, todo mundo já conhece. Que foi a pré-campanha, a campanha e a eleição vitoriosa no dia 2 de outubro. Quero informar a quem está nos acompanhando que, nesse momento, cai uma chuva abençoada aqui em Teresina, no momento da nossa gravação com o governador para o programa Eleitos. Agora, governador, nem o senhor está dizendo. Aí teve a unanimidade no nosso nome e o resto é história, mas não foi uma história assim, tão tranquila quanto parece, não. Porque houve muitos momentos complicados. Houve ali, no momento da campanha de descrédito, em que tinha gente desanimada. Eu sei por quê. Eu acompanhei de perto isso. Tinha gente desanimada com a eleição do senhor. É, eu quis dizer que as pessoas acompanharam, porque está mais recente na memória do povo, a pré-campanha e a campanha. Mas, como você disse, foi uma verdadeira saga essa eleição. Da minha parte, eu, a convicção muito forte que eu tinha, eu, em nenhum momento, tive dúvidas que a caminhada seria vitoriosa. Claro que tudo é Deus que decide e o povo. Mas eu digo assim, do ponto de vista da minha confiança interior, ela sempre estava presente. E nos meus, digamos assim, coordenadores mais próximos. Mas eu realmente sei que isso aconteceu, principalmente quando saíram algumas pesquisas que depois se revelaram falsas, equivocadas. E isso desanimou um pouco. E algumas, governador, inclusive feitas, por exemplo, por instituto sério, porque no começo o senhor estava efetivamente atrás. O outro candidato começou na frente. Mas, é a história, é o retrato e a eleição é um filme. Quer dizer, a trajetória demonstrava essa possibilidade que o senhor nunca abdicou dela. Exato. Os institutos que a gente considerava ter sérios e corretos, né? Não estou aqui julgando porque que o Instituto Aldeiro, mas os que a gente acompanhava, mostrava essa tendência de crescimento, como é natural de um candidato desconhecido. Essa história já se repetiu várias vezes no Piauí, em Teresina, candidatos que começam ali com 5%, com 10%, porque são desconhecidos, não porque são candidatos ruins e depois crescem e ultrapassam o adversário. Então, foi o que aconteceu conosco. Claro que muitos duvidavam dessa expressiva maioria que nós tivemos, 300, 300 votos. Isso foi, assim, foi a semana final que, assim, quem estava acompanhando de perto percebeu isso, mas já nas 48, 72 horas. É, mas assim, a gente, na nossa pesquisa, Amadeu, a gente já tinha ultrapassado, claro que com pequena diferença, ali no começo da campanha, propriamente dita. Mas nós vamos chegar lá. Então, o desânimo, como é que o senhor combateu isso? Com mais ânimo, não é? Por parte nossa. Eu sempre digo que o líder é que dá o tom. Então, se eu era o cabeça de chapa, eu tinha que dar o tom da campanha. Então, nos momentos em que um ou outro poderia parecer desanimado, a gente dobrava a agenda. Fazia 6, 7, 8 municípios e sempre com aquela animação que caracterizou nossa campanha. Caracterizada por muita alegria, com muito entusiasmo, contato com o povo, sola do sapato, do tênis, a todo vapor, para poder realmente nos tornar conhecidos. O primeiro desafio era esse, fazer chegar a nossa mensagem. Rafael é o candidato, é o candidato do time do Lula, do Wellington. Ele tem tal perfil, tais propostas, está disposto, está com vontade. E isso, na reta final, se acentuou. Agora, qual foi o momento em que o senhor disse assim, eu vou ganhar? Vou ganhar. Olha, eu acho assim... Animado, vamos para a luta, todo mundo e tal. Mas tem uma hora assim que o senhor disse, ganhei. E não foi no dia da apuração, não. Quando foi? É, foi bem antes. Eu acho que a gente foi a campanha que mais fez pesquisas internas, com o consumo próprio. Eu acho que dificilmente teve uma campanha na história do Piauí com tanta base de dados. Então, quando a gente viu a consistência desses números, e eu acredito muito, eu sou um matemático por formação, então eu sei o poder da estatística. Então, no momento em que a gente viu a confluência dessas pesquisas todas, todas atribuindo uma ligeira vantagem, a gente concluiu. É claro que fica sempre aquela adrenalina, porque uma coisa é intenção de voto, outra coisa é voto na urna. Então, eu não parei em nenhum minuto, eu não parei em nenhum minuto, até as 17 horas do dia da eleição. Por quê? Porque no mundo de hoje... Não vai dizer o momento? Esse momento foi... Uma semana, 15 dias. Se eu for falar de um momento, assim, subjetivo, teve algumas carreatas, numa mesma semana a gente fez uma carreata em Valença, uma carreata em Oeiras, uma carreata em Parnaíba, em Oepiri-Piri, que foram as maiores carreatas da história de cada uma dessas cidades. Então, ali foi um momento... Foram três dias, um seguido do outro. Seguido do outro. Então, assim, do ponto de vista, assim, de... Foi aquela semana. Deve ser o que você está perguntando, foi aquela semana. Aquela semana eu disse aqui, nós vamos vencer esta eleição, agora vamos acelerar. Então, aí, começou a ter aquele movimento mais de rua, não é? De quase que uma micareta, a gente andando com o carro de som na frente, o povo dançando as nossas músicas muito alegres. Foi uma campanha muito bonita, Amadeus. Você acompanhou? É verdade. Foi uma campanha muito bonita. Foi uma campanha de muito coração, de muito suor. O que o senhor fazia cinco agendas por dia, quando estava aqui, e no interior fazia duas cidades, três cidades num dia só, o negócio... Cheguei a fazer sete cidades num dia. Uma coisa nunca vista. E a campanha mais profissional para governador da história do Piauí. É, eu ouvi você comentando isso. É, é. Eu atribuo, assim, eu acho, eu sou gestor por formação, Amadeus, gestor da área privada e depois da área pública. Então, assim, eu conduzi a minha campanha. Primeiro coloquei o Chico Loucos como coordenador, é um cara muito organizado como eu, tem um perfil parecido com o meu, a gente se entende muito, ele é muito organizado. E, realmente, a gente planejou. Planejou bem cada etapa, a agenda, a distribuição do material de campanha, a forma do programa de governo, a defesa desse programa de governo na comunicação. Porque uma coisa é o programa de governo, a outra coisa é como você vai falar isso para a população de maneira simples. Os encontros, as caminhadas, as carreatas, era tudo pensado e executado conforme havia sido pensado. Exato. A execução, eu sempre digo, o planejamento é muito importante, mas executar bem gera mais resultados, muitas vezes. Então, é nesse aspecto que eu falo, da campanha mais profissional já feita para governador. Então, eu agradeço aí, porque você é um cara experiente. É uma percepção. Você faz com a altura desde 1900 e lá. Acompanhando com meu pai desde 78, agora trabalhando desde 86. Trabalhando desde 86. Eu fico feliz. Aliás, de 85, porque eu estava na Rádio Poti, cobrindo a eleição de prefeito que o UOL ganhou do Atila Lira. Então, é um mérito que eu divido aqui com a equipe toda. Acho que assim, quem se envolveu na minha campanha, desde a minha família, a esses amigos da época de escola, a esses gestores, pessoas que eram, faziam parte do governo, que se dedicaram à nossa campanha, quem entrou, entrou de cabeça. Mergulhou, apostou e se dedicou a executar bem feito todas as etapas do processo, desde dos grandes eventos até os pequenos eventos. Tudo tinha uma organização. Nada era. A gente tentava ao máximo, Amadeu, diminuir o improviso. Claro que tem muito improviso numa campanha. Mas a gente tentava diminuir a margem de erro, digamos assim, dos nossos eventos. E aí eu já emendo. Assim também será o governo? Sem dúvida. Eu digo sempre, Amadeu, que eu estou certamente ansioso. É claro que você tem que passar por uma campanha eleitoral, ser validado pelo povo para poder gerir. Mas a minha vocação é a gestão. Isso aqui eu digo sem medo de errar para o povo do Piauí. Eu gosto de gerir, de estabelecer metas, de formar equipe, de motivar equipe, de cobrar equipe, de fazer ajustes de rota se necessário. Isso é o que eu fiz a vida toda. Então, é a minha praia. Então, eu acho que durante a nossa gestão, todo esse time que a gente já anunciou, está preparado para trabalhar com o Rafael, que conheceram na campanha. Alguns já me conhecem de outros tempos, da Secretaria de Fazenda, ou mesmo dos tempos em que geria empresas. Então, muito foco em gestão, em resultado, em meta, em monitoramento. E, claro, com a habilidade que tem o gestor público de conversar, dialogar, tomar decisões de modo um pouco mais democrático do que você tem na iniciativa privada. Então, essa é uma outra habilidade que a gente aprendeu ao longo do tempo. Só quem passa por uma campanha eleitoral, por uma gestão pública, sabe o que eu estou dizendo aqui. Então, conciliar esses dois aspectos é que vai fazer parte do nosso dia a dia. O que é mais fácil, ganhar a eleição ou compor o governo? Olha, duas atividades difíceis. Mas, assim, eu considero, Amadeus, a formação da equipe o meu principal ato, enquanto governador. Acertando na equipe, eu vou acertar no governo. Por quê? Porque o governo é muito grande. São muitas pastas, muitas responsabilidades. Eu tenho que, como governador, todo o tempo prestar conta ao povo, aos outros poderes. Então, se eu não tiver equipe, não tiver braço para poder executar aquilo que a gente se propõe, não é fazer um bom governo. Então, de fato, é uma atividade difícil formar o time, ainda mais conciliando com as forças políticas que nos fizeram vitoriosos, nos ajudaram a convencer o povo que o nosso projeto era o melhor. É uma atividade difícil, mas eu encaro com tanta importância que, para mim, faz parte esse desafio, porque é o desafio mais importante. Então, ao mesmo tempo que é difícil, ao mesmo tempo, quando a gente forma, a gente diz assim, não, vai dar certo. A equipe que eu consegui formar, nós vamos ter estabilidade política, governabilidade e vamos atingir as metas. Então, eu estou muito, realmente, animado, otimista de que vamos cumprir o nosso programa de governo. Ainda sobre a eleição e o processo, qual foi o papel da família do senhor? Eu, e aqui vou destacar três, porque vi na LIDE, o seu pai, o professor Nazareno, a dona Isabel e sua irmã, que eu vi em atuação, isso, nas reuniões, representando nas reuniões. Amadeu, minha família se envolveu totalmente na minha campanha. Todo mundo abraçou, família, amigos. Então, assim, acho que todo mundo viu, me conhece, essas pessoas me conhecem, na licença, viram o meu propósito e viram que tinha uma contribuição a dar. E eu costumava sempre dizer, rapaz, se eu não tivesse, se eu não convencer minha família e meus amigos, como é que eu vou convencer o povo do Piauí? Então, eles tinham que ser os mais entusiasmados. E, de fato, foram. Foram muito importantes. Vários me representavam em reuniões. A gente chegava a fazer aqui, Amadeu, mais de 50 reuniões num dia, em que eu não podia ir. Nas 50, eu ia em duas, três, uma noite. Mas eu estava representado pelo meu pai, pela minha esposa, pelas minhas irmãs, por grandes amigos, por coordenadores da campanha, que faziam esse papel de levar a nossa mensagem, dado que eu não poderia estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. E, do ponto de vista também de imagem, a gente revelou para o povo o que a gente, de fato, é. O Rafael Família, Rafael Cristão, Rafael que acredita no poder da oração, na força da família unida, até meus filhos. Outro dia, eu vi uma entrevista da minha filha, nem sabia que a Rápida Rápida era entrevista. Foi um comentário, até botei na minha rede social, a Tereza, que é a mais velha. Então, todo mundo se apaixonou pela causa, pelo propósito. Então, e todos se dedicaram muito. Isabel, mesmo sendo muito tímida, muito discreta, quando pegou o microfone, falou bonito, ajudou muito, sou muito grato. Meu pai, com a experiência que tinha, mesmo afastado do mundo político há vários anos, mas deu aquele compromisso, todo mundo sabe, o padrão ético que meu pai tem. Isso, certamente, nos ajudou muito a convencer o povo do Piauí, das nossas intenções, do nosso propósito, do nosso estilo de vida e da nossa vontade de melhorar a vida do povo. E a retaguarda, né? Porque eu imagino o pouco tempo que o senhor passava em casa durante a campanha. Isso, como minha mãe diz, mas o que importa é a qualidade do tempo. Então, eu sempre procurei almoçar, todo mundo sentado na mesa, já almoçando. Chegava, quando eu não chegava muito tarde, ele conseguia reunir. Mas, de fato, na campanha, no calor da campanha, não tinha hora, mas eu chegava, muitas vezes, uma hora da manhã em casa e já tinha que sair cinco horas. Várias vezes isso aconteceu, isso, ao longo da campanha. E isso, também, eu reputo como algo diferenciado. A nossa campanha foi muito mais presente, próxima do povo, do que as campanhas adversárias. E, assim, o Wellington Dias, na campanha? O Wellington e o Lula, na verdade... É porque eu ia perguntar do Lula daqui a pouco. Ah, tá. Não, é fundamental. O Wellington, primeiro, sou grato pela oportunidade que eu tive de servir oito anos ao povo do Piauí por indicação dele na Secretaria de Fazenda. E, por lá, além disso, me permiti coordenar o próprio Piauí. Foi aí que eu conheci o Piauí, de fato. Foi no próprio Piauí, porque eu passei a coordenar o programa de investimentos, Amadeu. Eu fui em todos os municípios em oito meses. Depois, você tenta fazer isso, ou pede para alguém fazer na TV. Com oito meses, você fazia os 224 municípios. Não é uma tarefa fácil. E não era passar pela cidade, não. Era todas as cidades, uma programação de pelo menos três, quatro anos. Então, o governador, o Wellington, senador e agora ministro, eu sou grato eternamente por essa oportunidade. De me permitir lá na vida pública, me permitir fazer meu trabalho, ajudá-lo como secretário e depois indicar o meu nome, sugerir o meu nome para a base aliada, para ser governador. E ele ajudou muito a própria imagem, o fato de eu ser candidato, apoiado por Wellington e por Lula, me deu uma credencial forte do Piauí inteiro. E Lula e a vinda dele? Lula, aí é que está. É a maior força política no Piauí, é o Lula. Então, você vê que ele teve 77% dos votos no segundo turno, 74% no primeiro turno, eu tive 57%. Você vê como o Lula, ele é realmente a maior força que o Estado do Piauí tem. Por quê? Porque ele mais se identifica com o povo pobre. Ele representa, de fato, isso, essa esperança de que o povo pobre vai ser visto pelo governo. Vai ser cuidado por ele. Então, ao fato de ele dizer que eu sou o candidato dele, me apoiar, ainda que ele não viesse. Claro que aquele evento do dia 3 de agosto foi fundamental na nossa campanha. Foi o maior evento da campanha dele. E eu acho que nós contribuímos para a campanha dele também, modéstia à parte. Foi o maior evento da pré-campanha. Aliás, aquelas bandeiras, a ideia das bandeiras foi uma coisa que ele depois levou para a campanha dele. Ele achou que vendia a bandeira. Não, a bandeira que circulou no Brasil, a bandeira foi a nossa, feita por mãos piauíenses. Então, eu acho que essa energia e essa escolha dele para o Ministério de Desenvolvimento Social do governador Wellington tem a ver com isso. E ele disse isso. Isso vai ficar marcado. O Wellington, por quê? Porque tanto o Piauí foi o piloto do programa Bolsa Família, como foi o Estado que me deu a maior votação. Isso saiu da boca do presidente. É sinal de que ele reconhece isso, é grato. E botou o nosso índio lá no Ministério. Aliás, passando para a gestão. O índio, o Wellington Dias, no Ministério do Desenvolvimento, como ele pode nos ajudar? Como vai nos ajudar? Vai nos ajudar muito. No próprio Ministério e na interlocução com os outros ministérios. É claro que o desenvolvimento social tem um foco específico. Combater a fome e, como eu acho que ele vai fazer, já até anunciou, uma estratégia de porta da saída também do Bolsa Família. Ou seja, ele vai se articular com outros ministérios para poder, além de transferir a renda, gerar soluções para emprego formal ou para essas famílias começarem a empreender e ter renda do suor do seu trabalho. Então, eu não tenho dúvida que, assim como ele brilhou como governador, ele vai brilhar como ministro e vai ajudar o Piauí, claro. Proporcionalmente mais, como todo ministro faz em relação à sua terra natal. Mas o que eu estou mais feliz ainda, Matheus, porque se você olhar o Ministério do Lula em 2003 e olhar para o Ministério do Lula em 2023, você vai ver uma grande diferença. Muitos nordestinos experientes em ministérios. Justiça e Segurança, Maranhão. Educação, Ceará. Camilo. Piauí e Desenvolvimento Social. Wellington. Casa Civil, Bahia. Rui Costa. Rui Costa. Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Mazenro, Sergipe. Até a defesa é o Zé Múzio, que é do Pernambuco. Eu não vou botar nem na conta. Eu estou falando de gente que governou o Estado nordestino. São quatro. Rui Costa, Camilo Santana, Wellington Dias e Flávio Dino. Ou seja, o Nordeste, além de dar votos ao Lula, se capacitou em gestão. Quatro do consórcio nordeste. Todos no Nordeste. Então, veja como as experiências do Nordeste estão tendo visibilidade. O Ceará na educação é destaque. Flávio Dino, pela sua história de vida, juiz federal e tal. Um cara que se insurgiu contra muita coisa errada que esse país viveu nos últimos anos. E foi governador, vai contribuir para a segurança pública. O Edo Desenvolvimento Social. É a praia dele. Combate à redução da extrema pobreza, combate à fome. Então, vai contribuir enormemente com o Lula. E Rui Costa, na Casa Civil, monitorando todos os ministérios, com a experiência que ele tem como governador da Bahia, que é um Estado grande, muito populoso. Então, eu vejo isso com muita alegria. O senhor acha que o Nordeste vai contribuir para o Brasil e nós, nordestinos, teremos muito mais acesso à esplanada dos ministérios. Isso é uma coisa lógica, né? É uma coisa lógica, dentro da matemática que é lógica. Agora, governador, e sobre a participação, quer dizer, as prioridades que o senhor dará a partir de janeiro? Mas, eu costumo dizer, Radice, no seu programa uma vez, a gente teve o privilégio, eu acho que é um caso raro, de fazer um programa de governo, ancorar todinho na realidade, divulgar apenas ele durante a campanha. Eu não me lancei mão de nenhuma promessa mirabolante para agradar, para jogar para a plateia. Eu falei o que está no programa de governo sempre. E conseguimos vencer as eleições dessa forma. Então, o nosso programa de governo, por isso que eu sempre digo, vamos ler o programa de governo. Quem quer saber o que o Rafael vai fazer, está lá. É para ser o livro de cabeceira dos nossos secretários. Então, eu vou destacar aqui, grosso modo, quatro pontos que são claros e que eu falei muito na campanha. Primeiro, segurança pública. É o maior clamor da nossa sociedade aqui em Teresina, em Parnaíba e em algumas cidades do interior. Precisa de uma atuação enérgica, na repressão ao crime, mas também na oportunidade para os jovens, porque você está todo o tempo tendo jovens que não têm oportunidade, migrando para o crime, porque vê alguma vantagem imediata ali. E aí, por isso que aumenta o homicídio, aumenta a roupa, aumenta furto, aumenta o clima de insegurança. Então, esse é um ponto fundamental, aumentando o efetivo, tecnologia, um secretário de segurança, que é o Chico Lucas, que a gente colocou, com essa total autonomia para poder fazer a integração das polícias e também com a justiça criminal, com o TJ, com o Ministério Público. E também essa questão de levar oportunidade para a nossa juventude, sobretudo em educação, esporte, lazer e cultura. Na área da educação, a palavra-chave, escola de tempo integral. Eu coloquei no meu programa dobrar. Eu acho que eu vou até ampliar essa meta. Já estou estudando com o novo secretário, o Rosto Bandeira, se a gente não pode andar mais próximo da universalização da escola de tempo integral do ensino médio, que é a responsável da direta do governo. Na parte da saúde, a rede se expandiu, mas o sistema ainda carece de muitas coisas, principalmente na regulação e nos serviços de exame, consulta especializada e cirurgia letiva nos hospitais do interior. Temos que avançar muito aí nessa área. E a meta principal, gerar oportunidade para o nosso povo. A gente colocou 80 mil novas oportunidades de trabalho, emprego e renda. E as ações são muitas. Não tem um secretário que cuida disso. São várias. Agricultura familiar é importante, agronegócio é importante, turismo é fundamental. A Invest Piauí, com o Vitor Hugo, também vai ter um papel enorme ali com o ZPE, com o Parque Industrial, com o Distrito Tecnológico, para atrair grandes empreendimentos que são geradores de mão de obra. E eu, assim, vou dar um destaque especial à tecnologia da informação. Tanto no governo, como na formação dos nossos alunos e no fomento às nossas startups. A gente vai ouvir muito, o povo do Piauí vai ouvir muito o governador falar disso. de formação em TI para os nossos alunos da rede estadual, de governo digital, ou seja, os serviços que o governo oferece à população serem feitos pela internet, e também o fomento aos nossos empreendedores digitais. Então, esse é o arcabouço, né? Principal. E aí o mais vai junto, espelhando o plano de governo. Falar em plano de governo é outro aspecto que eu preciso registrar aqui, que não é que alguém tinha propostas, não. O senhor, como candidato, ia esmiuçando item por item do plano de governo, eu lembro disso nas reuniões. Eu fiz, eu mesmo participei de mais, Amadeu, de 30 reuniões. Ninguém mais conhece esse plano de governo do que o governador. Claro, foram várias outras reuniões sem a minha participação, mas na hora de condensar, eu participei de todas as reuniões. E o texto eu olhei parágrafo, parágrafo. Então, quem quiser ter o mapa, como é que chama quando o motorista vai ao GPS, né? De como vai ser, vai para o plano de governo que não dá erro. Pode olhar que não vai dar erro. Claro que pode ter adaptações ao longo do governo, mas eu digo assim, o que eu vou fazer está lá. E qual a expectativa que o senhor tem, porque é claro, o senhor foi eleito pelo povo do Piauí, mas há outros poderes, há o legislativo eleito pela população também, assim como o senhor. E o judiciário, que é composto também de magistrados que foram indicados através de eleitos pelo povo. Qual a expectativa que o senhor tem dos poderes que vão governar junto com o senhor o povo do Piauí? Muito diálogo, Amadeu. Um dos legados que o governador Whelton deixou foi essa capacidade de dialogar e pacificar o Estado. Isso envolve essa conversa permanente com os poderes, judiciário, legislativo, incluindo aí o Tribunal de Contas e também o Ministério Público e a Defensoria. Então, eu vou continuar nessa toada. Muito diálogo para a gente poder debater soluções como, por exemplo, na segurança pública. A solução não passa por esse pacto, que vai envolver o Ministério Público e o Tribunal de Justiça. Então, não tenha dúvida disso. Orçamento. Não tem como você falar de orçamento sem discutir com a Assembleia Legislativa, que é a peça principal. Onde é que a gente vai botar mais dinheiro? Para cá ou para lá? Isso os deputados que foram eleitos, assim como eu, têm toda a legitimidade para discutir. Claro que o Executivo dá o tom da peça, mas os deputados estão lá para atuar, para criticar, para dizer que o governo pesou pouco a mão aqui, tem que pesar mais a mão ali e a gente vai ajustando. Então, esse trabalho será feito de muita harmonia e respeitando a independência de cada poder. E para finalizar, eu gostaria que o senhor se dirigisse à nossa audiência e à população do Piauí nesse final de ano. Olha, eu queria desejar um feliz ano novo para todas as famílias do Piauí. Realmente é um ano que a gente está com muitas dificuldades no país, mas todo mundo, eu acredito, está repleto de esperança. Eu realmente estou muito entusiasmado, espero realmente corresponder às expectativas de cumprir o que nos comprometemos de forma clara, nos comunicando de forma clara com o povo. Por isso que sempre que a imprensa nos chama, nós estamos à disposição. E eu realmente espero que a nossa vida melhore muito. de todos os Piauíes, especialmente os mais pobres, que estão sofrendo muito nesse momento. Com alimentação adequada, moradia adequada e oportunidade de emprego, de renda, de empreender, para poder cada vez mais as famílias do Piauí dependerem do próprio suor do seu gosto. Muito obrigado, governador, pela entrevista concedida à Rede Meu Norte. Eu que agradeço. Feliz 2023. Muita paz. Obrigada. 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 Legenda Adriana Zanotto